Sejam bem-vindos ao meu quarto! E aí, minha gente! Cheguei, viu? Toda trabalhada no tour pelo meu quarto, minha gente! E sim, hoje eu trouxe esse vídeo aqui pra vocês com o objetivo de mostrar um pouco mais da minha realidade da pessoa que tá por trás da câmera do celular, minha gente! Quero que a gente fique com um vínculo íntimo, entendeu? Um vínculo amigo! Não quero esse negócio de, ah, fã, de, ah, não sei o quê! Não, a gente é íntimo, hein? Enfim, minha gente, eu quero muito que esse vídeo te inspire! E esse mês de setembro eu decidi fazer diferente, né? Geralmente eu trago muitos vídeos sobre edição, sobre cabelo, mas eu disse, peraí, como é que eu tô falando muito sobre editar, sobre cabelo, mas o pessoal não tá conhecendo muito a minha realidade? Eu disse, tcharam! Vou começar pelo tour pelo meu quarto, em seguida eu vou fazer uma sequência de vídeo sobre como tudo acontece por trás das câmaras para que você receba o vídeo todo prontinho aí no YouTube, beleza? Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha com geral, se inscreve aí no meu canal e você que já é inscrito, oi, 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 também já sabe, né? Ativa o sininho para não ficar por dentro de vá... É porque eu tô em pé hoje, não achando como eu tô, ó. Novidades que vão aparecer aqui no canal, beleza? Então vamos deixar de enrolar aqui no início do vídeo e vamos embora para o tour pelo meu quarto, força, blogueira da comunidade! Um, dois, três e vem comigo! Esse daqui é o meu quarto, que fica do lado do quarto dos meus pais e ele não tem trava, por isso que a gente coloca uma toalha para poder fechar ele. Vocês entraram por essa porta aqui e logo aqui do ladinho ficam alguns equipamentos que eu utilizo para gravar vídeo. Aqui tem o meu refletor, que eu utilizo para gravar meus vídeos do Instagram. Essa caixinha aqui guarda a minha lâmpada da Softbox. Essa caixa preta aqui tá guardando um cacto que tem uma luz de LED verde que eu utilizei em dois vídeos meus, né? Para fazer um cenário diferente. Nunca mais utilizei, mas uma hora eu posso precisar, por isso que eu não me desfaço. Está aqui guardado. Pilha, tem prego e também tem martelo para pregar os pregos na parede e um tecido diferente, né, minha gente? Se eu quiser utilizar em um novo cenário. Vindo para cá, tem as minhas bolsas, né? Que eu sempre deixo elas bem evidentes. São as que eu mais utilizo. Essas pequenas é que eu uso mais com frequência. E essa daqui eu utilizei muito, né? Nas aulas da faculdade. Enquanto tinha aula, né? Antes da pandemia acontecer, antes de ser tudo remoto, eu usava muito essa bolsa. E eu sempre deixo aqui, porque facilita muito a minha vida. Vindo para cá, vocês já estão cansados de saber e de ver, né, minha gente? Que é o meu cenário do YouTube. É simples, muito fácil de fazer. Gastei bem pouquinho, né? Fazendo esse cenário aqui. Enfim, tem um link aqui no card para vocês assistirem, se vocês perderam. E aí, né, quando eu quero gravar algum vídeo lá para o Instagram, isso aqui tudo é o meu cenário. Eu tiro tudo isso, deixo ali no cantinho. E depois, quando eu quero gravar vídeo para o YouTube, eu coloco tudo novamente. Por isso, né, que tem um martelo ali para ter esses pregos da parede e depois colocá-lo novamente. Ampliando, né, essa cena, temos a minha cama, que é uma cama boxe. Ela não tem cabeceira. E sou privilegiada por ter uma tomada perto da minha cama, que isso facilita demais a minha vida, né? Eu tenho dois travesseiros, né? Eu acho que todo mundo aqui de casa tem dois travesseiros. A gente se acostumou. E eu tenho um monte de urso de pelúcia que o meu noivo, né, pegou nas máquinas do shopping. Não sei se vocês conseguem pegar. Eu não consigo, mas meu noivo consegue. Então, esse daqui foi no tiro ao alvo, né, que ele conseguiu pegar em uma viagem que a gente fez. E o resto, tudinho, foi em máquina de shopping ou máquina de restaurante. Logo aqui, tem o meu viki, né, que eu sou viciada, minha gente, sério. Sou viciada demais. E pra cá, tem os meus materiais de gravação. Olha, minha gente, sou tão feliz por ter isso daqui. Tudo como esforço eu consegui, viu? Então, assim, é isso que eu tenho pra gravar vídeo. É isso daqui, mais aqueles que estão ali. Então, isso daqui é o meu local de trabalho e descanso ao mesmo tempo, né, minha gente? Essa softbox aqui, eu paguei uns 200 reais. Vou deixar o link aqui pra vocês, pra vocês assistirem. Assim que chegou, que eu ri pra gravar vídeo pra vocês. E essa ring light, não, não, eu não fiz em casa. Eu comprei, vende no mercado livre, inclusive. É uma ring light, assim, de madeira. Ó, tá vendo? E de luz de LED. Isso economiza bastante energia. E o tripé dos dois são diferentes, né? Aquele tripé, esse preto aqui, eu gosto bem mais do que esse daqui, da minha ring light. esse é a lâmpada que eu guardo naquela caixinha branca que eu mostrei pra vocês. E eu tenho o meu fone que eu ganhei recentemente do meu pai. Estou viciada nele. E eu deixo aqui porque fica bem mais fácil o acesso. E também, o meu fone do celular que eu utilizo muito. Antes eu editava com esse, né? E agora eu vou editar a partir desse fone. E também não posso te mostrar isso daqui, né, minha gente? Que são os meus adaptadores que eu utilizo pra poder conseguir gravar os vídeos. Porque as tomadas daqui de casa são bem diferentes. E, sem eles, eu não conseguiria. Vindo pra cá, minha gente, tem esse cenário aqui que às vezes eu jogo, né? Às vezes fico toda enjoada, quero mudar isso aqui tudo. Mas eu gosto bastante, né? Hoje ele tá organizado porque eu arrumei pra gravar o vídeo pra vocês. Porque senão, minha irmã vai bagunçando isso aqui e tudo. Enfim. Logo de início, tem um calendário, né? Setembro, que não está organizado. Não tem nada aqui. Porque geralmente a gente coloca nesse calendário algo que sirva pras duas. Entendeu? Então, por exemplo, é uma ocasião que vai eu e ela. Então a gente vai e atualiza nesse calendário. Mais adiante, tem esse quadro aqui da Imaginário que minha irmã ganhou do noivo dela. E aqui vem um monte de letrinha, mas aí tava caindo, a gente foi e tirou. Tem isso daqui que só ela entende o que é essa arte porque até agora eu não entendi. E nem isso. Isso daqui é uma nuvem que ela acende, fica bem bonitinho, mas a gente não costuma ligar. Por isso que ela fica aí parada, enchendo de poeira, a gente limpa, enche de poeira de novo, a gente limpa de novo. E aqui tem um quadro que minha irmã fez, né, que é sonhos podem se tornar realidade, sonhos se tornam realidade. Alguma coisa assim do tipo, eu sei que é isso. É muito bonito esse quadro, eu gosto bastante. Quando eu me mudar, né, quando eu casar, eu quero levar ele pra mim, será que ela vai deixar? Enfim, enfim. E aqui embaixo tem uma prateleira cheia de livro, né, que a gente não lê mais, mas a gente leu todos já, quer dizer, eu já li todos. então tem esses livros aqui e essas duas garrafas que tava na moda antes de fazer arte em garrafa, então essas duas artes aqui foi eu que fiz. Tem um relógio também que não está funcionando, olha, tá vendo? Essa boneca aqui que ela ganhou de alguém que eu não sei quem e aqui tem outra boneca também que ela ganhou de não sei quem e aqui tem as escovas da gente que a gente utiliza para pentear os nossos cabelos. Logo abaixo tem as nossas queridinhas e famosas bandanas. Amamos todas as bandanas, né, todas as cores e queremos ter mais cores pra facilitar o nosso uso diário. A gente já deixa pendurado aqui, né, porque a gente consegue ver quais são as cores, quais estão disponíveis porque uma pode pegar, a outra não pode pegar. Tá faltando bandana aqui, mas é isso daqui, minha gente. Esse é o cenário. Nunca pensei em gravar um vídeo nesse cenário porque eu achei que fica tipo um pouco poluído, mas eu gosto também. E logo abaixo tem a cama da minha irmã, que é uma cama normal de cabeceira. Vindo pra esse lado tem a nossa janela, né, que a gente abre logo cedo de manhã pra entrar luminosidade e aquecer esse epímetro chamado quarto. Ali tem um espelho, vocês já estão vendo meu pé. Eu utilizo muito esse espelho quando eu quero gravar vídeo de penteado, de cabelo, então eu pego esse espelho, eu coloco ele em uma cadeira, né, pra conseguir me ver. E tem alguns materiais de cabelo também. Esse lugar, a gente deixou ele com essas coisas porque fica também algo de fácil acesso. É tipo uma penteadeira baixa, eu não sei bem o que é, mas eu mostrei mais esse imóvel no meu vídeo de tu pra minha maquiagem que tá linkado também aqui em cima, beleza? Vindo pra o lado do meu guarda-roupa, tem um monte de sapato, isso aqui é tudo o que a gente tem, isso aqui é meu e da minha irmã. Então, assim, tem sandália da gente ficar em casa, tem sandália da gente sair, tem tênis, a maioria é tênis, mas também tem sapatilha. E subindo, tem essas bolsas, né, que a gente utiliza geralmente pra viagem, quando a gente vai pra casa de alguma amiga. A gente utiliza essas bolsas, né, pra guardar a maior quantidade de coisas. E é isso, aqui do lado não tem mais nada. Fica logo do lado da janela dessa cômoda aqui com essas coisinhas que a gente coloca e não tem nada demais. Vindo pra cá, tem o nosso guarda-roupa que tem as gavetas todas quebradas, né, já faz muito tempo que eu tenho esse guarda-roupa. Então, ele é assim, é porta de correr, ele tá bem sujo, é por conta da luz, mas ele assim, tá bem sujo, porque a gente usa muita maquiagem e quando a gente abre, né, acaba que vai sujando. Esse lado aqui é o da minha irmã, então eu não vou abrir pra vocês. Esse lado aqui é o meu, são as minhas roupas que não tá organizada, né, tá mais ou menos. E esse outro lado aqui é as coisas que eu utilizo pra gravar vídeo pra vocês. então aqui tem maquiagem, tem produto de cabelo, tem remédio, tem tudo que você imaginar aqui nesse lado. E as minhas gavetas são calcinhas que eu não vou mostrar pra vocês. E pra finalizar o tour, tem esse espelho aqui, bem grandão, que eu comprei, né, pra fazer vídeo de looks e eu não faço. Mas assim, sempre que tem um espelho que me visse dos pés da cabeça, e aí eu comprei esse. E tem o meu ar-condicionado super potente para esfriar este meu quarto enquanto a temperatura aqui de Recife tá muito quente. E esse é o meu quarto, minha gente. Vamos agora de um giro de 360 graus. Não é um quarto grande, mas bem compacto que dá pra gente fazer assim, tudo, né, um pouco de tudo. E eu fico muito feliz por ter esse cômodo ao meu favor. E foi esse, o tour pelo meu quarto, minha gente. Poxa, muito grande, 500 metros, vários cômodos, vários lugares. Enfim, minha gente, é um quarto simples, né, é um quarto que eu tenho conforto ao mesmo tempo que eu produzo vídeos para o YouTube, para o Instagram, né, é o meu local de trabalho. Então assim, eu sou muito feliz de ter esse cômodo ao meu favor, como eu falei no tour, porque é ele que realmente me abraça, né, me abraça em todos os camos. Então eu fico, cara, esse tour. Deixa eu te dizer que eu sonho, minha gente, em ter um quarto grande assim, para poder gravar meus vídeos sem mexer nos cômodos, porque, por exemplo, quando eu quero gravar vídeo de looks, eu tiro essa cama, encosto a cama lá fora, depois eu vou, faço meus vídeos, depois eu pego a cama lá de fora e boto a cama aqui no quarto, tiro o cenário, boto o cenário, tiro o cenário, boto o cenário, então eu fico nessa. Eu queria deixar tudo fixo, entendeu? Só tipo assim, ah, hoje eu vou gravar vídeo de look, aí eu ia para aquele lugar. Ah, hoje eu vou gravar tutorial de maquiagem para o Instagram, eu ia para aquele lugar. É um sonho, né, minha gente, que eu vou trabalhar muito para que isso venha a acontecer. O negócio, minha gente, não é desistir, não é se comparar a ninguém, entendeu? Porque se você se comparar, vai acabando, te deixando desanimada, te deixando para baixo e isso não é o objetivo da gente aqui na Terra. A gente tem que, o quê? Lutar, entendeu? A gente tem que lutar, correr mesmo atrás dos nossos objetivos e assim, quando tudo se concretizar, a gente vai sentar e vai dizer, caramba, batalhei para isso, viu? fruto do meu suor e a gente vai se orgulhar muito disso. Então assim, eu quero que isso aconteça na minha vida, um reviravolta, mas eu quero que aconteça com muito, muito esforço. Enfim, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Mua!